Ídolos se rendem ao timão. Corinthians consegue uma grande vitória fora de casa, diante do Fortaleza. Graque Neto, Dinei, Ronaldo Giovanelli, eles reagiram após a partida e Marcelinho Carioca, o pé de anjo, também reagiu nessa partida diante do Fortaleza. Inclusive, galera, o Igor Conorado, ele fez um gol, ele fez um lance, ala Marcelinho Carioca. Muitos já estão comparando aí aquela chaleira dele com um lance do Marcelinho Carioca aí, várias pessoas já estão comentando sobre isso. E você concorda com isso? Ala Marcelinho Carioca, Igor Conorado joga com o Marcelinho Carioca. Então veja o que os ídolos corintianos falaram após a grande vitória fora de casa na jogo de ida pela Copa Sul-Americana. Bora para o vídeo. Vitória do Coringão hoje diante do Fortaleza no Castelão pela Sul-Americana. Um Corinthians surpreendente, um Corinthians forte na marcação com o Rian, com o Charles e Breno Bidon. Um Corinthians jogando com inteligência e magia e supremacia nos lançamentos para a esquerda, para a direita. E alimentando e municiando o ataque com o Igor Coronado, solto, livre para poder construir. Com muita habilidade, onde o torcedor corintiano quer ver esse Igor Coronado de hoje. Independente do gol que fez. O gol veio para coroar a partida sensacional e exuberante que ele fez no Castelão. Tranquilidade no domínio, passe com brilhantismo, dribles desconcertantes. Uma qualidade técnica hoje diferenciada e refinada do Igor Coronado. Tales Magno, que recebe o Hugo, ganha de cabeça numa bola alçada. Sobra para o Tales Magno, que vai conduzindo e dá para o Igor Coronado, que dá um petardo de peito de pé na gaveta do goleiro do Fortaleza, o João Ricardo. O mais importante de tudo, a equipe compacta, muito bem composta em campo. O ataque vindo para poder compor, o meio de campo organizado, a defesa forte na marcação com o Félix, Torre e Kaká. E Fagner com muita inteligência, qualidade técnica diferenciada, como sempre teve, jogador de Copa do Mundo. O Hugo, firme na marcação. Tales Magno, apesar de ter dado o passe, perdeu dois gols incríveis, que não se perde esse gol. E veio para coroar o esforço, a vontade, a disposição do Iuri Alberto. Fez a jogada pela direita, deu o passe para o Mateuzinho. Mateuzinho cruza, João Ricardo rebate, sobra para o Iuri Alberto, que faz o gol, que lava a alma, que tira o peso, tira a preocupação do atleta. Tanto que vai ao banco de reserva todo mundo para abraçar o Iuri Alberto. O Hugo, o goleiro, não teve realmente muito trabalho em campo. Todas as bolas que foi, ele estava muito forte e firme para poder defender. Corinthians hoje, uma noite brilhante, uma noite sensacional. Uma noite de Corinthians, uma noite que deu alegria para o seu torcedor, que o Corinthians continue dessa forma brilhante em campo. Desde o jogo contra o Flamengo para cá, é um novo Corinthians. É uma nova postura, apesar da derrota para o Botafogo, mas o Corinthians atuou bem. E hoje, daqui para frente, vai ser um Corinthians totalmente diferente, gente. Merecida vitória e brilhante. Iuri, 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 ele é o cara, Iuri Alberto, eu te amo garotinho, você é o cara, é ele, é fenômeno. É do Corinthians! Rádio, craque neto, reúno 17. Iuri Alberto se consagra! É fenômeno! E o Alberto, camisando, a perna foi para a galera! Ele recebeu uma maravilha para a galera! A verdade, verdadeira, verdadeira mesmo, foi a fase que o Corinthians se coloca para jogar contra o Fortaleza. Quem era, não é, 2x0 é pouco, era para ser 3x4. E aqueles que são os secadores, inclusive dos donos da bola, secando pra caramba todo mundo, o Corinthians dá um chocolate. O Corinthians arrebenta com o Fortaleza no Castelão. Joga, não sei se ganhou a classificação, só sei que vai dar muita moral para sábado contra o Atlético Uniense, para fazer tudo isso. Que partidaça do Rian! Que partida do Breno Bidon! Que partidaça! Que partidaça do Iuri Alberto no segundo tempo! Parabéns ao Corinthians! Porque Corinthians é isso! Quanto mais vocês não acreditam, o Corinthians vem e bota no rabo de todo mundo! Quem diria, hein? Quem diria, estamos aqui no Piauzone fazendo jogo na Rádio Bandeirantes e o Corinthians amassou o Fortaleza! Ó, 2x0 saiu barato! Parabéns ao Bom Dias que mexeu no time e no brilho dessa equipe! Vai, Corinthians! Marcão, cadê você, Marcão? Vou falar a real. Não duvidem do Corinthians. Se o Corinthians jogar do jeito que jogou contra o Flamengo, Se o Corinthians jogou contra o Juventude, no segundo tempo contra o Botafogo e contra o Fortaleza, vocês que ficam duvidando do Corinthians aí, o Corinthians não vai cair. E vou falar, hein? E levo uma das copas, hein? Se jogar desse jeito, eu estou falando como ex-atleta e torcedor do Corinthians. Não duvidem do Corinthians. O Corinthians não cai e leva uma copa. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Não duvidem do Corinthians! É, então está aí a reação aí do Dinei, como sempre é engraçada a reação do Dinei, né? Toda vez que ele fala aí, é muito engraçado ver o Dinei comentando. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou das declarações aí dos ídolos corintianos, né? E reagindo aí a grande vitória do Coringão aí fora de casa. O Corinthians então agora enfrenta a equipe do Atlético Goianiense no sábado. Mas esse jogo aí ficou marcado, né? Um jogão de bola que o Corinthians fez. Rebentou, amassou o Fortaleza mesmo. E, na minha opinião, quase improvável, né? A gente nunca pode dizer que o futebol é improvável, né? Porque o futebol muitas vezes nos surpreende. Mas, na minha opinião, eu acho que está difícil para o Fortaleza conseguir reverter essa situação. Estamos com o pé já nas semifinais aí da Copa Sul-Americana. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui no nosso canal. Inscreva-se se não é inscrito. Deixe o seu like. Ative o sininho aí para toda vez que chegar uma notícia do Timão, você possa ser notificado. Obrigado a todos e vai, Corinthians!